Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Bendita Planta. Para quem não me conhece, eu sou a Rose. Hoje eu vou replantar três tolúnias. Essa aqui é minha. Olha que coisa mais linda, amarelinha. Bifurcou essa hache. Tem uma outra aqui. Amo essa espécie. Ela floresce muito. São mini orquídeas. Olha, não tem um porte grande, mas eu tenho muita paixão por essa orquídea. E a Vera também. A Vera Bovo. Ela acompanha o meu canal. E ela é assim, encantada pelas tolúnias. Eu vou vendo as tolúnias e eu já me lembro dela. Tem umas pessoas que acompanham o canal que eu já até sei, conheço o gosto. Por causa dos comentários, né? A Vera são as tolúnias. A Charlene, apaixonada pelos Oncidians. E a Keila me contou que gosta das Wandas. Então você, as pessoas estão sempre comentando, estão sempre presentes, né? Nos vídeos. E eu acabo me lembrando. Eu vejo a orquídea, não. Essa fulana gosta. E eu amo as tolúnias. Amo. Elas vieram da Laura. Laura Flores. Essa aqui não é minha. É da Cida. Ela já veio assim, plantadinha no leque. Esse leque a Laura vende também. Eu só amarrei o adubo de liberação lenta. Olha que gracinha. essa aqui. Parece que é amarelinha. É da Lilian. Eu vou plantar pras meninas, porque elas vão pra uma outra cidade. Uma cidade vizinha. E essa aqui é da minha querida Teolinda. Olha o tamanho dessa haste, gente. E ela tá bifurcando aqui, ó. A floração acabou. Essa é vermelhinha. A Laura mandou foto. das flores. Só que não deu tempo dela chegar aqui florida. A floração já acabou. E está bifurcando, olha. Aqui também. As tolúnias, quando acabam as florações, a gente não pode cortar as hastes, porque muitas das vezes elas voltam a florir na haste antiga. Então, a gente não corta. Aqui tem umas outras, outras orquídeas também, que a Cida comprou. Olhem a qualidade. Vieram todas lá da Laura. Laura é uma pessoa que eu falo que eu recomendo de olhos fechados, super honesta. Tanto ela quanto a Fran Alves. O que elas falam é o que realmente elas irão entregar. São pessoas muito honestas. A gente sabe que nós temos que ter todo cuidado, né? Quando se trata de internet. Mas as duas são excelentes. Agora, como eu estou sozinha, eu vou pausar o vídeo para amarrar aqui e volto para mostrar para vocês o resultado. Eu já amarrei o esfagno. Eu dei uma umedecida, porque ele é bem sequinho, né? Olha. Passei o barbante e deixei ele de forma que eu vou colocar a orquídea aqui e amarrar lá atrás. A orquídea nós sabemos que tem que ficar firme, né? Ela tem que ter segurança para que ela enraize. Olha, deixa eu mostrar para vocês que gracinha essa aqui, olha. Olha as raizinhas. Como elas são fininhas, parece uma linhazinha. Elas vão procurando as frestas do leque. Essa espécie ama os tronquinhos, o leque. Eu tenho algumas em leque também. Olha que fofura. Eu vou deixar o contato da Laura na descrição desse vídeo, porque eu sei que Tolúnia é um sucesso. Então, eu volto assim que eu amarrar todas para que vocês vejam. Olha, gente, o resultado. Gostei muito. Ela tá bem firme, como eu falo com vocês. A orquídea precisa de segurança para enraizar. O esfagno vai ajudar na umidade. Gostei muito do resultado. Achei que ficou lindo. Vou colocá-la junto às demais lá no orquidário. Como se trata de uma espécie que é conhecida também como Oncidium, né? Tem as necessidades muito parecidas, vamos dizer assim. Então, ela precisa de luminosidade. Ela fica próxima às catleias, bem no início do orquidário, aonde tem muita luminosidade. Olha que gracinha. A Laura tem canal. Laura Orquídeas, se não me engano. Eu vou deixar o link do canal dela. E ela tem outras formas também. Outras opções de forma de plantio das Tolúnias. Aí, quem quiser, é só acessar para ver. Pode ser cultivada também em cachepô. Vai muito bem. Adorei. Adorei. Essa aqui está no tronquinho. Tronquinho de café. É super durável. Eu tenho orquídeas aqui em tronquinho de café há mais de quatro anos. E eles estão assim, intactos. Então, super duráveis. Espero que tenham gostado. Quem gostou, não se esqueça de deixar o like. Ajuda demais o canal. Os comentários também que vocês fazem. A plataforma entende que meus vídeos estão agradando. Quem estiver gostando do meu conteúdo e ainda não for inscrito, inscreva-se. E ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Amei o resultado. Amei, amei, amei. E as amarelas, como as pessoas que me seguem há mais tempo sabem, são as minhas prediletas. Eu tenho paixão por flores amarelas. Amo. Eu tive que pausar o vídeo algumas vezes, porque eu estou aqui na frente de casa. É uma rua principal, então tem muito barulho. Toda hora passa um carro, buzina. O trânsito aqui é bem intenso. Por isso que eu fui pausando de vez em quando. Mas, espero de coração que tenham gostado, tá? O contato da Laura vai ficar aí na descrição do vídeo. Vou deixar o link do canal dela também, onde ela ensina outras formas para vocês plantarem essas lindezas, tá? E quem quiser adquirir, é só entrar em contato com ela. Como eu disse, é uma pessoa super honesta. As plantas dela são lindíssimas. Vale muito a pena. Então, pessoal, um beijo no coração. E eu volto com novidades aqui do Orquidade. Até breve. E aí E aí Obrigado.